E o Ministério da Saúde vai liberar mais 400 milhões de reais até outubro para dar sequência ao processo de melhoria e reestruturação dos 45 hospitais universitários federais do país. O investimento extra do governo federal nessas unidades vai chegar a 500 milhões em 2011, 66,6% a mais do que no ano passado. Os recursos fazem parte do programa de expansão e reestruturação dos hospitais universitários federais e devem ser empregados na aquisição de equipamentos, reformas e na ampliação do atendimento à população.